Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde E nessa cidade, dizem que nós é outra fita Se mencionar do que a mente delas complica Os menores sonhador, hoje esbanjou suas conquistas Tipo efeito nuclear, saca a zona até destroço Pra elas triste, tinha um fim, quase um divórcio Uns até perguntam por que